Então, a gente volta agora para o nosso terceiro e último bloco da aula de oração subordinada. Vocês estão vendo que eu estou fazendo uma intercalação entre as orações. Para quê? Para a gente poder massificar. Para eu não poder apenas trabalhar um conteúdo e aí depois o outro e assim por diante. E ao chegar ao final de um conteúdo, você já ter esquecido o primeiro, por exemplo. Então, a gente vai intercalando principalmente essas substantivas com as adjetivas. Então, vamos lá. Uma observação importante diante daquele último assunto que a gente viu no segundo bloco. Quando a gente ficou ali trabalhando a substantiva. Então, olha só. As orações subordinadas substantivas, como vimos, começam geralmente pelas conjunções subordinativas integrantes Q e C. Como a gente mata, a gente já viu. A gente consegue pegar a oração toda que este Q ou este C encabeçam, no caso. E a gente consegue substituir pela estrutura isso. Sempre vou conseguir. Então, podem, no entanto, vir introduzidas por outras palavras. Então, além do Q e do C, também pode vir o como, o quando, o porquê, o quanto e o quem. Mas, como eu vou matar que estes danados aqui vão ser estruturas de conjunção integrante? Como eu vou matar que vai ser uma oração subordinada substantiva? Porque eu sempre vou conseguir substituir pela palavra isso. Não sei isso. Perguntei isso. Não sei isso. Perguntamos isso. Não sabemos isso. E aí, observem como a estrutura é bem tranquila. É sempre uma estrutura objetiva direta. Agora, na prova, para ter certeza, ou é o Q ou C. E em 99,9% dos casos, é o Q, meu companheiro. Então, pode ficar tranquilo. Isso é apenas aqui a título de curiosidade. Agora, o que a gente vai brincar? Já que a gente brincou um pouco com as substantivas, a gente agora vai brincar um pouco com as adjetivas. Reparem aqui nas sentenças que eu coloquei, que nós vamos ter estruturas adjetivas. Porque, olha só, não dá para eu pegar e colocar o homem isso vive menos, o homem isso vence na vida, o homem isso aprende com os erros, o sol isso é o centro do nosso sistema planetário, captou isso, tinha óleo de ressaca, resolver os exercícios isso. Caramba, não faz o menor sentido. Então, se não faz o menor sentido, este Q com certeza é um pronome relativo. Então, não dá para substituir pela palavra isso. Não tem estrutura intensificadora, então já é um indício de que é um pronome relativo. E para completar, a gente percebe que sempre vai fazer referência ao termo anterior. Acompanha aqui comigo. Quem é que fuma? O homem. Quem é que trabalha? O homem. Quem é que é o ser racional? O homem. Quem é uma estrela? O sol. Quem é a personagem de Dom Casmurro? Capitua. E o que é que faltavam? Os exercícios. Então, o Q aqui, em todas as estruturas, fez referência a um termo anterior. E se fez referência a um termo anterior, é porque funciona como um pronome relativo, encabeçando uma oração subordinada adjetiva. Então, vamos lá. Vou apagar aqui essas setinhas. E vou apenas sublinhar, vou sublinhar, as orações subordinadas adjetivas. Então, que fuma, que trabalha, que é um ser racional, que é uma estrela, que é uma personagem de Dom Casmurro e que faltavam. Se eu já sei que estas marcações me mostram a oração subordinada, por detalhe, adjetiva, porque nós temos aqui pronomes relativos. Este Q é pronome relativo, 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 este Q é pronome relativo e por aí vai. Só resta saber se a oração é subordinada adjetiva ou explicativa. E como eu frisei antes, basta olhar para a vírgula. Se não tem vírgula, é restritiva. Se tem vírgula, é explicativa. Então, quando eu digo, o homem que fuma vive menos, não tem vírgula. Então, a gente tem uma oração subordinada adjetiva restritiva. E por que é restritiva? Porque está limitando, restringindo. Afinal de contas, é qualquer homem que vive menos? Não, é somente aquele que fuma. Então, se é uma estrutura restritiva, não pode ter vírgula de jeito nenhum. Até mesmo porque não é todo homem que fuma. Então, eu limitei realmente, eu restringi. Então, oração restritiva. Agora, a próxima. O homem que trabalha vence na vida. É qualquer homem que vence na vida? É somente aquele que trabalha. Então, eu restringi, eu limitei. Então, não tem vírgula. É oração subordinada adjetiva restritiva. Agora, olha a próxima. O homem que é um ser racional, aprende com os erros. E aí, pensa comigo. Já que tem a vírgula, eu vou chamar de oração subordinada adjetiva explicativa. E será que realmente é explicativa? É. Afinal de contas, olha para as sentenças acima. Faz sentido eu dizer o homem vive menos do nada? Não, não faz. Ué, mas vive menos por quê? Faz sentido eu dizer o homem vence na vida sozinho do nada? Não, não faz. Ué, vence na vida por quê? Que homem? Agora, pega a oração principal na terceira frase. Faz ou não faz sentido eu dizer o homem aprende com os erros? Faz. Isso significa que aqui eu realmente tenho uma mera estrutura explicativa. Porque o que é um ser racional? Quem é um ser racional? O homem. Então, aqui é uma oração subordinada adjetiva explicativa. E aí pensa comigo, tem algum tipo específico de homem que é racional? Não. Todos os homens são racionais. Aí você senhora que está em casa vai falar assim, Ah, meu marido não pensa muito não. Sim, ele pensa. Ele pode até pensar um monte de besteira. Mas que ele pensa, ele pensa. Que ele é racional, ele é racional. Então, isso é incontestável. Então, como aqui é uma mera estrutura explicativa, fica entre vírgulas. Exatamente como eu disse anteriormente. Pode ser retirado. Ah, então é aposto. Não, não é aposto. Porque aposto é função de substantivo. Todas as estruturas que são subordinadas adjetivas, não importa se é restritiva ou explicativa, elas têm a função de adjunto adnominal. Ok? Vamos lá. O Sol, que é uma estrela, é o centro do nosso sistema planetário. Então, observem que tem vírgulas. Então, oração subordinada, substantiva, a oração subordinada adjetiva. Olha só, eu ia falando substantiva. Oração subordinada adjetiva, explicativa. Afinal de contas, está entre vírgulas. E pode ser retirada. É um mero termo explicativo. O Sol é o centro do nosso sistema planetário. Faz todo sentido sozinho. Agora aqui, Capitu, que é uma personagem de Dom Casmurro, tinha óleos de ressaca. Galera, se está entre vírgulas, eu já matei, que é uma oração subordinada adjetiva, explicativa. Afinal de contas, faria todo sentido dizer Capitu tinha óleos de ressaca. A título de curiosidade, o que seria um óleos de ressaca? Ela está cansadona, encheu a cara de manguaça? Não. Óleos de ressaca é uma analogia à ressaca do mar. E como é que fica o mar em dia de ressaca? Fica violento, fica forte, revolto. Então, o olhar de Capitu era um olhar forte, violento. Tranquilo? Só título de curiosidade. Então, vem aqui comigo. Resolveram os exercícios que faltavam. Resolveram qualquer exercício? Não, apenas aqueles que faltavam. Então, eu limitei, eu restringi. É por isso que está sem vírgula. Então, aqui, eu tenho oração subordinada, adjetiva, restritiva. Tranquilo ou não tranquilo? Tranquilo, né? Então, agora, o que a gente vai fazer? Olá, meus amigos. E aí, gostou da aula do professor? Quer continuar assistindo essa videoaula? Então, convido vocês a acessarem o lacconcurso.com.br. E lá, vocês vão encontrar a melhor preparação para o concurso da Seduc MT 2017. Lançamos um curso pré-edital, mas podem ficar tranquilos, que quando o edital for publicado, se tiver alguma alteração na nossa grade, e terá alterações, nós aqui do Lá Concursos vamos atualizar este curso de graça para vocês, desde que esteja dentro do seu prazo de acesso. Está certo, meus amigos? Então, espero vocês aí no Lá Concursos, essa grande preparação. Nós vamos fazer de tudo para ser a melhor preparação para a Seduc MT 2017. Ok? Ah, já ia esquecendo. Você quer esse material de apoio do professor? Então, vá lá no nosso site, clique lá em materiais, faça o seu download de graça desse material do nosso grande professor. Um forte abraço, fique com Deus e espero vocês aqui no Lá Concursos. Tchau, tchau.